Família RV Mãos para o alto, mãos para o alto E seja restaurado, restaurando vidas através da batida Família RV, buscando a saída Mãos para o alto, mãos para o alto E seja restaurado, restaurando vidas através da batida Família RV, mostrando a saída Chegamos para somar, RV para afirmar O rap é revolução, em união vamos cantar Junto com os meus irmãos, vivendo lado a lado Com isso o avié, tá junto e misturado Agora é nossa vez, estamos na quebrada Fazendo a diferença, pegando a palavra Cada um faz sua parte, eu vou fazer a minha Somos como figueira, plantadas em meio a vinha Viemos representar o nome de Jesus Cristo O único que é digno do nosso compromisso Não queremos só falar dos problemas da nação Nossa ideia é restaurar e trazer a solução Conexão é nós irmão, então vamos fazer a cena Com microfone na mão, apavorando o sistema Família RV, restaurar vidas, essa é a sigla Jesus é salvação, libertação e a saída Nessa estrada comprida, nessa escada sofrida É muito bom ver a rafa do bem assim reunida Abrindo caminho, mostrando uma saída Aquele que liberta e restaura tua vida Aprende no crime que não dá boi, liga Aprende conquista o que pá, restaura a vida Aqui tem que amar, respeitar, valorizar O uso humano que é imagem e semelhança Pois no mundão não tem consideração É cada um por si, sem dividir os pão Irmão, qual é que é? Você não é melhor Só Jesus de Nazaré, é, cê bota fé Pois eu não quero te ver, deitado na vala, crivado de bala Os humilde quando ouve a verdade se cala Cola, cigarro, bebida, maconha, cocaína Jesus quer tirar da sua vida, o vício da pedra maldita Eu era um viciado, noiado, escravo do vacilão, do diabo Mas hoje eu sou lado a lado com o Messias Que quer mudar sua vida, dos mano da periferia Se liga das antigas, palavra sagrada Sul catarinense, pra somar Os irmãos de J.O. é mais um crente Se precisar, liga nós que tamo aí D.N.S.P.S. Jaraguá Guaramirim Se tem fé a sua vez, sua vez, sua vez Tenha fé no rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis Tudo que existe quem que fez, quem que fez, quem que fez Tenha fé no rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis Ei, 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 alguém está te chamando, avisando de um bonde que está partindo Esse é o momento de se ligar, embarcar e não apenas ficar olhando parasitando No mundinho criado, talvez por si mesmo Diante dos obstáculos que aparecem no caminho Já se entrega nos primeiros, ei, guerreiro Lute pela conquista, nunca desista Insista, ser sofredor mesmo é a nossa cara Por isso que tomo na pista Rimando, informando Conscientizando do amor de Deus Para as mina e para os mano Pois um dia eu errei, pequei Eu sei que fui fraco, mas o senhor é forte É a certeza da minha existência O cair é do homem, o levantar é de Deus Só sabe mesmo que a gente teve uma experiência E tem coragem pra testemunhar Retirando a cera, deixando a verdade falar É isso aí parceiro, não tem muito segredo Só dobre o joelho, faça uma prova com ele Então você vê qual que é Se correr pelo certo a gente colhe o que se planta nessa ideia Boto fé, pois ainda estou vivo Eternamente a Jesus Cristo agradecido Pelo livramento, pelo dom de rimar Pelo amor, minha família, pela força que me dá Pra continuar a buscar sua presença Panta RV, espelhada, uma fiqueira pra fazer a diferença Restaurando vidas, antes restaurado Vaz moído quebrado, encaçucando jogado Abandonado, fracassado pela sociedade Mal visto, preconceito, pelo que penso Sou humilhado, não me vejo tão ruim Mas todos pecaram, glória de Deus abandonaram Não se humilharam, por isso a morte é para todos Mas Jesus Cristo é a salvação O reino novo, o vaso restaurado Sabe o guardado, transformado Barra, amolecido, remoldado, já foram os cacos Mas faço parte de uma igreja que é corpo E não pedaços desajustados Preste atenção, preste atenção Não brinque com o reino, não enterre o seu dom Multiplique o seu dom, fale da salvação Estenda sua mão Cristo veio pra curar, lavar, liberar perdão Sem mais demora, a cena é agora De coração aberto, voou a vitória Só louco pra revolucionar RV é a sigla União, muito mais Uma família, o rap nacional Fregando o evangelho Paz, amor, fé, te desejo Pra mim também eu quero Igual uma figueira Dando bom fruto Vem pra o reino de Deus Longe das coisas do mundo Pra quem não acreditou Família, mano, salve Glórias, aleluia Guerreiros, nobres Pode chegar, passou o mar Revolução está no ar Jesus te ama e sua vida pode restaurar Mãos para o alto, mãos para o alto Glorifique ao Senhor E seja restaurado Restaurando vidas através da batida Família RV Mostrando a saída Mãos para o alto, mãos para o alto Glorifique ao Senhor E seja restaurado Restaurando vidas através da batida Família RV Mostrando a saída Mãos para o alto, 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 mãos para o alto